O vídeo de hoje, ó, vou estar mostrando como instalar uma Speed. Eu já instalei essa maquininha já há algum tempo, mas eu vou gravar ela, que eu vou mandar exatamente para uma pessoa em específico, mas pode ser ajudar bastante gente aí. Então, a gente tem uma garinzinha Speed, ó, 7 segundos, tá? E aí? O segredo da instalaçãozinha da máquina para não deixar o portão ficar batendo. Eu vou deixar, vou deixar todos os pontos, todo o esquema de montagem, tudo certinho aqui, ó, para não ter problema com a instalação. Vamos lá, vamos ver se o portão pelo menos está batendo, ao fechar, ao abrir. Quando ele chega ali em cima, ela dá uma freadinha, beleza, fechou? Agora vamos pôr ele para descer. A placa da Speed, ela tem uma regulagenzinha de embreagem. Daqui a pouco eu tiro aqui para a gente mostrar, vamos ver, ó. Ao fechar, ó, nem barulho a gente ouve, tá vendo? Agora eu vou dar as dicas aí, para quem quiser ouvir, né? Tem gente que não gosta de ouvir as dicas, tem gente que é mexucro, mas vamos lá. Tem gente que coloca, nasceu com aquela medida que antigamente a gente tinha aquelas máquinas da PPA, aquelas bem lentas. Então, o que acontece? Aquelas máquinas, elas tinham que estar bem próximo do eixo, para quando ela dá partida, o portão já começar a mostrar que está subindo, tá? Então, hoje já está em outra geração, a gente já pulou esse estágio aí dos 24 centímetros. Por quê? Porque hoje a gente já tem uma máquina Speed. Então, se você deixar muito próximo aqui, eu vou mostrar o porquê não deixar. Deixar com 24, não. Ó, daqui do centro, ao centro desse eixo, a gente tem que colocar 29 centímetros. Por que 29? Vou mostrar aqui. Vamos pegar a pena. Tem gente que insiste em falar que é 24, 24, 25. Não é 24 e nem 25. Por quê? Porque essas máquinas aqui já é de alta rotação, é outro sistema, não é mais aquelas máquinas antigas. Tem gente que vive no mundo das máquinas antigas. Não é mais, a gente já está em outra geração. A gente já pulou esse estágio aí. Vou mostrar para vocês, ó. 29, ó. 29 ali, ó. Até o centrinho ali, ó. 29, ó. Centro do eixo. Por que 29? Além da gente conseguir travar a folha embaixo, a gente força que ela não vai, ó. Por quê? Porque está um eixo longe do outro. Se um eixo de pressão estiver muito próximo desse, ele vai fazer o quê? Quanto mais próximo, mais folga tem o pé. Quanto mais alto, mais você trava o pé da folha, certo? E um outro detalhe, por que não deixar ele mais baixo? Aí eu vou mostrar para vocês ao subir, ó. Se eu deixo ele mais baixo, os 24 centímetros, 25, as pessoas gostam de deixar, ainda acham que aquelas máquinas da PPA antiga, que era 24, que não consegue mudar a medida. Por que não? Hoje, essas guias laterais são muito finas, tá? Elas, ó. Elas são finas demais. Elas não se comparam como eram antigamente. Elas são finas demais. Elas não se comparam como antigamente. Então, nós temos o problema é o seguinte. Se a gente deixar com os 24, o que vai acontecer? Eu vou trazer aquele eixo, ele vai acabar vindo para cá, chegar nos 24, porque eu vou puxar 24 daqui para cá. Então, ele vai estar dando aqui, ó. Então, o braço vai estar assim na máquina. Quando ela der a partida, ela vai forçar o portão para fora. Ela vai começar a fazer um caroço aqui na guia lateral, ó. Tá? Então, o correto é o quê? Os 29. Vocês têm que puxar o 29. É uma máquina speed. Speed, tá? Puxa-se o 29. Você vê, eu instalei essa máquina já faz anos, já. Não sei nem quando foi que eu instalei. Ó, você vê que até agora, ó, não entortou. Ó, tá certinho. E é das guias das molhas, ó. Não é a dura, tá vendo? É guia mole. Se eu tivesse colocado com 24, essa guia já ia começar a fazer barriga. Ali em cima, começa a fazer um caroço. Por quê? Porque o braço vai estar no grau. Quando a máquina descer, ela vai começar a forçar o portão para fora. Aqui não, ó. A máquina tá na reta do motor. O braço tá na reta do motor. Quando descer, ele vai descer sentido para baixo. Não vai descer sentido empurrando o portão. Aí, nós temos, ó, tá vendo? Ele não desce forçando para fora. Fechou. Quando ele desce, ó, você pode observar, ó, observar, observar, ó, nem barulho fez, ó. Não é aquele motor que dá pancada. Aí eu te falo por que que não dá pancada. Por causa disso, ó, praticamente na horizontal, ó. Se você chegar e pôr o braço aqui praticamente na horizontal, acabou o seu problema. Não adianta querer colocar a máquina com esse braço levantado. Ah, a medida. Ah, a minha medida era tal. Meu, esquece. Esquece medida. Braço tem que estar praticamente na horizontal. O portão desce suave, sem dar pancada. Eu posso até chegar e soltar o freio aqui dentro, deixar sem freio nenhum. Ela não vai dar pancada. Tá? Então, ó, praticamente o braço na horizontal. Certinho, ó. Vocês viram? Nem barulho faz. Mas, tá? Então, posso pôr 24? Posso pôr. Não tem problema. Só que essas guias daqui hoje em dia já não é mais como era antigamente. Há 10, 15 anos atrás essas guias eram muito largas. Hoje em dia elas são praticamente finas. Praticamente uma lata de papel, tá? Então, o segredo da instalação da máquina. Basculante aí, ó. Speed. Dagare. Ou pode ser PPA. Pode ser qualquer uma outra aí, ó. Tá? Ah, eu... Coloca o 24, meu. Então, tá bom. Então, você vive no passado. Hoje é 29. Quer pôr 24? Ponha. Você vai ter problema aqui, ó. Você tem problema de... O pé do portão não tava, ó. Ó, vou forçar o pé do portão, ó. Ó, tô forçando, ó. O pé não vai, ó. Ó, ó. Tô forçando, ó. Não vai. Por quê? Porque tá um eixo longe do outro. Quanto mais perto, dois eixos próximos do outro, ele vai se desmolver. Quanto maior o eixo, mais pressão ele vai dar. Então, quanto mais alto aqui ele tá, Menas pressão ele dá no eixo. Se tivesse aqui, ó. Vamos falar os 24. Vamos falar dando aqui, ó. Então, é um eixo muito próximo do outro, entendeu? Então, não tem sentido. Esse vídeo aí é praticamente pra esclarecer a uma pessoa que não aceitou a minha opinião, tá? Vai ser praticamente bem esclarecido aí, mas serve pra todo mundo aí, tá? Vinte e nove. Quem quer colocar vinte e quatro, ponha. Só vai ter problema nas suas guias laterais. Ponha vinte e nove. Você vai travar melhor o pé do portão. Braço na horizontal, fechou. Acabou o problema. Tá? Não acho muito difícil a pessoa aceitar uma opinião aí, ó. Tá bom? Ó a maquininha aí, ó. Gare Speed de um terço. Fechou? Eu posso deixá-la até sem freio. E ela não vai dar pancada. Funcionando perfeito. Beleza? No final do vídeo, vou deixar um linkzinho. Pra quem precisar adquirir ela pelo Mercado Livre. Fechou? Com o prestinho promocional. Feito parcelamento lá pelo Mercado Livre, lá. Quem precisar. Beleza? Fechou? Até o próximo vídeo aí, ó. Quem puder dar um like aí, agradeço. Valeu. Tchau, tchau.